E aí pessoal, tudo certo? Lucas aqui na área e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer marketing digital no Instagram passo a passo. Esse é o melhor vídeo pra você aprender finalmente como usar o Instagram pra ganhar mais dinheiro, como que tu pode aplicar marketing, cara, como que tu vai postar mais no feed, como postar reels, como postar stories de um jeito atrativo que chama atenção, mas que também divulga o teu produto, o teu serviço, o que você vende eu vou te ajudar a vender mais nesse vídeo. Então assiste até o final porque vai valer a pena e roda aí. Então é isso pessoal, antes de começar o vídeo não esquece por favor de se inscrever e de dar o joinha nesse vídeo porque dá trabalho pra fazer e eu quero agora que você receba as nossas próximas dicas, todas elas que a gente vai fazer aqui no YouTube. Então por favor se inscreve aí e bora começar. Marketing digital no Instagram. Qual que é o primeiro passo? Passo número um, se você não fez isso ainda, é transformar o teu perfil num perfil comercial. Como assim Lucas? Quando tu abre um Instagram, normalmente é um Instagram que é pessoal. É um Instagram pessoal, que você posta coisas aí que são pessoais suas. Então o primeiro passo pra ter um Instagram mais profissional, que tem um objetivo de vender, é fazer ele virar um Instagram comercial. Por que que eu faço isso? Quando tu é um cara comercial aí, um perfil comercial, tu consegue ter o que? Tu tem botão de contato, botão no perfil. Isso aqui faz toda a diferença, pra quando a pessoa entrar no teu perfil, vai ter um botão lá pra entrar em contato, pra ficar muito mais fácil dessa forma. Também tu consegue ter o que? Tu consegue ter as métricas. Tu vai conseguir ver de forma mais completa se teu post foi bem ou não foi bem, se teve curtida, se não teve. Isso tu vai ter disponível apenas no Instagram comercial. Beleza, e agora eu vou te mostrar passo a passo de como mudar o teu tipo de perfil, porque isso aqui é um vídeo prático, como eu falei pra vocês. É muito simples. Aperta aqui a inserção do ixinho aqui em cima, no topo superior direito aqui, ó. Tá vendo aqui? Vai em configurações. Quando tu for em configurações, tu desce e vai aqui em conta, né? Em conta, tu vai descer até o final e vai ter aqui, ó. Mudar tipo de conta. Aperta aqui. Aí tu tem três tipos de conta. A conta de negócios, a conta pessoal e a conta de criador de conteúdo. Eu uso a conta comercial. Se tu quer ser blogueiro, influenciador, tu vai usar a conta de criador de conteúdo, tá? Quando tu botar tua conta comercial, pode ser que tu não consiga mais usar as músicas do momento, as músicas tendência do Instagram. Como que tu desbloqueia todas as músicas pra você usar e ter mais alcance e mais vendas? É bem simples. Tu vem aqui e aperta em editar perfil. Aí tu desce, editar perfil. E bota aqui, ó. Categoria empreendedor. Vem aqui, seleciona empreendedor. Bota essa categoria de perfil. Quando tu fizer isso daqui, vai liberar todas as músicas do Instagram pra ti, que é importante pra aproveitar as tendências, tá? Voltando pro nosso bloquinho aqui. Passo dois. Vamos arrumar esse perfil. Porque hoje ele não tá pronto pra vender. A maioria dos perfis não tá legal. A configuração não tá interessante. Isso aqui é uma coisa muito simples, você vai fazer só uma vez, que vai te ajudar o resto da tua vida aí no Instagram. Primeira coisa, né, pra arrumar a casa, é o teu arroba, tá? O teu arroba. Esse arroba, ele tem que ser simples e objetivo. Eu gosto de arrobas que eu consigo falar. Ah, que eu tô numa live, eu tô num story. Ou então que um cliente meu consiga falar o meu arroba pra outra pessoa. Que ela consiga lembrar e falar. Então, se pode ser o teu nome, Lucas Bernardes, que é o meu caso. E pode ter mais uma pista, que nem no meu é Lucas Bernardes Copyright. Se eu fosse arquiteto, Lucas Bernardes, arco. Então eu boto um arroba bem simples e talvez com uma pequena pista do que que eu faço. Mas não pode ser um arroba que é muito longo, nem difícil de falar. Segunda coisa é a tua biografia. Eu vou vir aqui agora e vou entrar no meu Instagram pra te mostrar a minha biografia aqui no meu pessoal. O que que é importante ter numa biografia pra vender mais e fazer marketing no Instagram? Tem que ter o que você faz, tem que ter pra quem você faz, qual que é o teu diferencial e um call to action e o link configurado. Call to action é um convite pra comprar. Então tá aqui, ó. O que que eu faço? Eu faço isso daqui, ó. Eu faço conteúdo magnético e faço copy. Até aqui tem uma linha que eu chamo de linha de autoridade. Aqui, ó. 31 mil alunos, 11 anos no digital. Isso aqui são linhas de autoridade pra aumentar a confiança em mim e aumentar a minha conversão em vendas. Aqui no caso, não tem o pra quem eu faço, nesse caso específico aqui. Mas no teu, é interessante ter se não tá implícito. Porque aqui, se tu faz, por exemplo, projeto de arquitetura, pra que tipo de cliente que tu faz? Ah, pra quem é mais rico, pra quem é menos rico, pra homens, pra mulheres, pra todo mundo. Ou tu tem um público específico. É interessante endereçar o teu perfil pra um público específico pra ter um nicho mais fechado, ter um marketing digital mais eficiente. Outra coisa muito legal de se fazer no seu perfil é isso daqui, ó. Hoje, é uma atualização nova no Instagram, você pode fixar alguns posts no teu perfil. Isso é muito interessante. Por quê? Quando tu fixa esses posts, tu pode ter aí uma nova função estratégica. Ou seja, quando a pessoa visitar o teu perfil, ela já tá mais qualificada, né? Porque ela viu um post teu e decidiu te visitar. E aí, nesses posts fixados, ela pode fazer o quê? Ela pode te conhecer, ela pode saber quem você é, ou tu pode fazer como eu. O que que eu faço? Eu fixo os meus posts que têm mais engajamento. Porque eu sou professor de Instagram, então é interessante que eu tenha meus posts mais engajados no topo. Mas, de vez em quando, eu coloco algum post que no final tem uma chamada pra compra, né? Entra na Black Copify até o dia 30 do tal, tem uma promoção rolando assim, assim, assim. Então, é uma forma de ter um cartão de visitas pra explicar quem você é, o que você faz, quais são os seus produtos. Ter o melhor conteúdo pra passar uma boa impressão pra quem tá chegando. E também pode ter posts comerciais como esse daqui. Pode fixar, no máximo, três posts. E como que eu fixo um post, Lucas? Então, eu vou te mostrar agora como você fixa um post. Bem simples. Primeiro, como eu tenho três, eu tenho que desafixar ou desfixar um post primeiro. Então, eu vou pegar esse daqui, que é um vídeo. Vim aqui, ó. Cadê? Embaixo aqui, ó. Desafixar do seu perfil. Essa é o termo mesmo. Ó. Desafixando, tu vai fixar outro post. Eu vou escolher esse daqui, ó. Que deu 30 mil curtidas. Vai nos três pontinhos aqui em cima. E bota aqui, ó. Fixar no seu perfil. Deu. Tá fixo. E assim, eu tenho a minha primeira impressão feita pra gerar autoridade, pra explicar quem eu sou e pra vender também. Aí vai dar estratégia do teu negócio. Outra coisa, é os teus destaques, tá? O que que um destaque faz? O destaque, hoje em dia, num perfil, é bem simples, ó. Tem a tua foto aqui, tem o teu arroba, tem a tua bio e aqui tem alguns destaques. Isso daqui é como se fosse o menu, o menu de um site, né? O tempo do site deu uma passada, já não é mais como antigamente. O site não é tão relevante como antigamente. Hoje em dia, o que tinha no menu do teu site, pode ter aqui. Então, quem eu sou, quem sou, explicar o produto X, o produto Y, explicar aqui como entrar em contato, como fazer agenda. Então, aqui tu vai fazer o quê? Um menu de um site. Aí tu pode até entrar em sites dos teus concorrentes e ver o que que eles estão botando lá, porque isso daqui é feito pra quem tá muito engajado contigo, quer saber mais sobre ti, quer comprar de ti muitas vezes. Então, não pode perder venda por falta de informação e aqui a gente deixa a informação logo no topo do perfil, bem à disposição, bem visível pra quem vai entrar no teu perfil. Tu pode ter depoimentos teus, né? Catálogo de produtos, pode ter um comércio aqui que tu explica todo o teu perfil, assim, ó, ó, o propósito do perfil é fazer isso daqui, né? Então, faça os destaques. Feito isso daqui, tu tem a tua casa arrumada. Importante eu te falar uma coisa aqui, o que você fala na sua biografia é uma promessa. Ah, eu vou te ajudar a fazer tal coisa, eu faço alianças em ouro muito detalhadas e lindas. Então, isso é uma promessa de conteúdo. O que você promete na biografia, você deve cumprir no seu feed. Então, ah, eu prometo te ajudar com o Instagram. Então, todos os meus posts, não é eu na praia de calção, não é eu surfando, não. Os meus posts são eu cumprindo a promessa que eu fiz na minha biografia. Isso é muito importante pra ter um perfil coeso. Então, faça uma promessa clara, precisa, objetiva na tua bio e cumpra isso no teu feed, pra ter um perfil coeso. Perfis que não fazem isso são perfis que tem um marketing digital quebrado, que não conseguem converter seguidores e nem muito menos vendas no perfil. E aí, tem um vídeo aqui em cima, em algum lugar, que tem três dicas pra ter uma build Instagram perfeita, tá? Clica aqui nesse cardzinho, em algum lugar, pra ver esse vídeo aí completo. Terceira coisa que é muito importante no marketing digital é a diferenciação. As pessoas compram não somente em quem elas confiam, mas também em quem se destaca de alguma forma. A gente chama isso aqui de Fx, Fator X. Além de fazer um bom conteúdo, é interessante que você escolha formas de se destacar aí no Instagram. E que formas que existem pra você se destacar no Instagram? Eu vou te dizer algumas aqui, tá? Por exemplo, tu pode se destacar de acordo com o tipo de público. Ah, eu vou escolher um público que poucas pessoas escolheram e vou testar esse público. Aí tem o exemplo do Favelado Investidor, que vende custo de investimento pra quem é da quebrada. Tem pessoas que pegam um tipo de público que não tá assistido ainda, escolhem esse público pra trabalhar e acabam descobrindo um baita nicho que tava subutilizado. Outra forma de se destacar é com o design. Lucas, tem que ter um Instagram arrumado? Depende. Tem pessoas que tem um bom design a ponto de ser um fator de diferenciação. E tem pessoas que tem um design que é tão ruim que vira um elemento que prejudica o perfil e o marketing dele. Então, se teu design não é bom, vai no simples. Faz a arte simples, não tenta inventar moda. Mas se tu tem um bom design, pode ser um fator de diferenciação teu botar esse design pra jogo. Assim como o design, nós temos a edição de vídeo. Edição de vídeo pode ser uma diferenciação nos reels. Pode te ajudar a mostrar melhor teu produto, teu serviço. Então, é uma forma de se diferenciar. Tem pessoas que são sentimentais, que são boas com emoções. Como assim emoções? Tem gente que é engraçada, tem gente que motiva, tem gente que dá raiva, tem gente que é polêmica, tem gente que gera empatia, tem gente que é querida. Então, despertar emoções de forma premeditada é uma coisa que diferencia um perfil. Tem uma pessoa que cresceu assim, e ela é minha mentorada, que é a Gui Oliveira. Sempre dou esse exemplo porque ela tem o perfil mais emocional que eu conheço. Ela é cabeleireira e ela faz antes e depois das mulheres. Então, olha só pelas capas aqui, olha aqui as caras de surpresa. Gente chorando com o resultado do cabelo. Porque ela trabalha muito a autoestima no conteúdo. E por isso, ela tem um baita resultado. Olha aqui, você não vai acreditar. Ela é de olho fechado. Por quê? Porque ela faz o cabelo das clientes, elas de olho fechado. E aí depois elas abrem os olhos e vem o resultado e choram, e barará, e biliri. Tem toda essa parada e isso faz com que o conteúdo dela fique mais emocional. É a diferenciação dela. A minha diferenciação na Copify é que eu sou muito prático. Isso daqui que eu tô fazendo agora, escrever no iPad, é diferenciação. E é isso que me fez crescer e ter um negócio de sucesso. Eu não tenho um produto que é igual aos demais. Isso sim também é marketing digital no Instagram. No Instagram tem todo mundo concorrendo. Não é que na tua loja ou no teu negócio aí de bairro tem, concorre com o que tá na tua rua, concorre com o Joãozinho, com o fulaninho. Não. Na internet, no Instagram, tu concorre com todo mundo que é brasileiro e tá no mesmo lixo. Ou seja, com pelo menos 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. E por isso, tu precisa ter diferenciação. Além disso, tu pode ter diferenciação verbal, que é o que você fala com jargões, com jeito de falar. Ou pode ter uma diferenciação vocal, que é como você fala. Que é falar mais devagar, falar mais rápido, falar mais baixo, assim. Querendo passar um sentimento. Isso também é diferenciação. E tem vários fatores de diferenciação. Vou te passar esses aqui por enquanto pra você usar nos teus conteúdos. Falando disso, tem um curso no Copify Club, que é a nossa plataforma de cursos, que é o curso Ponte Roxa. O curso Ponte Roxa é pra você encontrar a sua diferenciação. É pra você entender o que você tem de melhor e que só você tem, que ninguém tem e que você não tá botando pra jogo ainda. Esse curso completo tá muito legal. Ele é obrigatório pra quem quer crescer no Instagram e se diferenciar. E é o curso Ponte Roxa. Tem um link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Pra você entrar nesse curso, tem que se inscrever, né, lá no Copify Club. Mas, cara, é muito acessível, vale muito a pena. E hoje tem uma oferta especial pra ti, que tá aqui embaixo na descrição, pra você entrar. Tá bom? Vamos lá. E agora, quarto passo e mais importante, é o conteúdo. Porque se tu quer vender no Instagram, tem que postar. Ah, tem como postar uma vez só e vender pra sempre? Tem. Tem como postar uma vez, bota tráfego. Se for um bom post que te vende, pode vender pra sempre. O ideal, né, no teu conteúdo, é fazer pelo menos um postzinho por dia. Um post por dia. E com o método, se tu tiver no Copify Club, tu consegue fazer um post por dia de forma bem tranquila, bem fácil, sem estresse. Mas começa com um por dia, pra ter aí tração, pra manter o teu perfil aquecido. Quando tu posta pouco, teu perfil vai esfriando. Marketing não se faz uma vez só. Marketing digital a gente faz todos os dias. Porque as pessoas mudam, teus produtos mudam, teus objetivos mudam. Tu tem que estar sempre postando. E a Copify é um ótimo exemplo de quem consegue usar o Instagram pra vender. Porque quando a gente posta, a gente vende. E vende bastante, e por isso a gente posta bastante. Se tu vendesse mil reais a cada post, eu tenho certeza que tu ia postar muito mais que um por dia. Então pensa assim, daqui a pouco a cada post eu vou vender mil reais, vou vender cinco mil reais. E isso acontece mesmo com o conteúdo em placa. Bom, aqui pra ser bem breve, eu quero te explicar três categorias de conteúdo que dão propósito a um perfil comercial. Pra mim, no meu método da Copify, três categorias de conteúdo são o suficiente pra fazer o feijão com arroz em todos os nichos de Instagram comercial. Quais são? São essas daqui, ó. É a categoria de desejo, categoria de utilidade, minha letra é cada vez pior, gente. E processo. Essas três categorias cobrem todos os nichos. Por exemplo, quem trabalha com produto físico, a categoria de desejo é muito legal. Por quê? Ninguém pode ser melhor do que você em mostrar detalhes do seu produto. Essa categoria aqui é 100% vídeo, ou seja, 100% reels. Que é o quê? Fazer vídeos de até 15 segundos mostrando detalhes do produto. Hoje tem um exemplo bem rápido, sem música pra não dar aqui problema no nosso YouTube. Aqui, por exemplo, desejo em comida. Tudo que é produto físico, visual, eu trabalho 100% o vídeo, ó. Olha, ele aperta a carne, sai o sanguinho. Aí tem um aqui pra treinar. Percebe aqui, ó. Desejo, ele trabalha o quê? A motivação pra treinar. Câmera lenta como recurso de diferenciação. Desejo aqui em roupas, ó. Rio de transição, depois a roupa ali e tal. Pra loja, é legal. Ó, relógio. Só mostrar o relógio, mostrar detalhes dele de perto, de longe, variar o ângulo, ó. Com luz, com brilho. Isso é desejo. A escolha do produto é muito importante pra fazer um rio de desejo. E, gente, isso aqui vende. Se o produto for bom, vende. Mas tem que saber escolher o produto certo pro Instagram. Que é uma rede mais visual. Que valoriza o brilho, que valoriza um pouco mais o luxo, né. Que valoriza a estética. Olha, ele até fecha ali, ó. Que louco esse relógio. Então, produtos diferentes performam muito bem aqui no Instagram. E aí, essa é uma categoria. E aí, depois, categoria de processo. É uma categoria visual também. Que eu recomendo pra quem é prestador de serviço. Mas é um serviço visual. Como assim? Personal trainer, maquiadora, da estética, tatuador, marceneiro. Pessoas que têm serviços visuais. Principalmente serviços que aparecem às mãos. O que é processo, Lucas? É esse tipo de vídeo aqui, ó. Saca só. A nossa amiga aqui tá fazendo uma tosa. Ela tem um áudio bem engraçado. É a Oi Mari 7. Ela faz banho e tosa dos cachorrinhos aqui. E ela bota uma narração muito engraçada no fundo. Mas percebe? É o processo. Porque o processo mostra o quê? O processo qualifica a tua mão de obra. O processo te valoriza. O processo mostra como que você é bom no que você faz. Arruma isso comigo. É o processo de montar o look. Passo a passo, ó. As mãos. É diferente de fazer uma transição. Que tu bota todo o look uma vez. Aqui tu vai montando o look passo a passo. Isso aqui é processo também. Ó, dentista. Isso aqui é um cliente nosso de agência, né? Quem quiser saber de agência, manda um inbox pro arroba fernando.copify. Aqui, ó. Isso aqui é as mãos dele trabalhando. Fazendo o clareamento, né? Isso aqui acho que é colocando lente de contato. Aqui é na Gabriela Rocha, né? O processo. As mãos trabalhando. E aqui tu não tá ouvindo, mas tem um áudio que ele tá narrando o processo. É o tipo de conteúdo que mais vende agendamento aqui do doutor Paulo Barreto. É processo. Por fim, utilidade é pra serviços não visuais. Serviços não visuais. Vem aqui em salvos. Utilidade é o que eu faço. O meu propósito de perfil é ensinar. É ser prático. Pra processo, ninguém pode ser melhor do que você em mostrar o seu processo. Eu, ninguém pode ser melhor do que eu, do que ensinar Instagram. Do que você em ensinar contabilidade, né? É muito pra infoprodutores que tem curso online ou quer trabalhar com renda extra ou marketing digital. Utilidade é muito importante. Serviços não visuais também podem entrar em utilidade. Né? Psicólogos, advogados. Serviços que o que a pessoa faz não é visível. Então, utilidade é muito legal. Como por exemplo aqui, ó. Essa aqui é uma psicóloga. Como dizer não com elegância. É um post com 100 mil likes. Um super post que ela explica como dizer não com elegância. É útil. A pessoa vai salvar pra aprender a dizer não. Nutricionista, né? Trabalha muito aqui utilidade. Contudo pra salvamento. Tá salvo aqui. Esse aqui é um aluno nosso, ó. Esse aluno aqui tá no CopyFi Club. E dentro do club, ele cresceu 140 mil seguidores em mais ou menos uns 3 meses. Ele faz só conteúdo de utilidade pra quem tem TDAH. Então, lembra que eu falei? Que tem uma biografia específica pra um tipo de público específico. E aí ele tem aqui um conteúdo muito legal que é útil, ó. Como é a rotina do TDAH não diagnosticado? Ele vai lá e faz a rotina do cara. É conteúdo pra ser útil pra quem tem TDAH. Tá bom, queridos? É isso. Te inscreve no canal. Comenta se tu gostou desse vídeo. Eu tenho certeza que tu vai gostar dos próximos que a gente vai lançar. Então, se inscreve. Tamo junto. Valeu. Falou. E até mais. TDAH.